Em São Luís do Maranhão, Gilson fez Sampaio Correia 1, Fluminense 0. Rogerinho chutou de longe e o goleiro Murilo do Fus se atrapalhou com a bola. Mais um frango para a coleção de quarta. 2 a 0 Sampaio Correia. Marco Brito descontou para o Fluminense que poderia empatar se Roger não estivesse se especializando em perder pênaltis. Final Sampaio Correia 2, Fluminense 1.